Eu acho que o nosso estado atual em questão de performance, deixamos alguns jogos que supostamente deveria ser mais fácil para a gente escapar, isso acabou colocando a gente numa situação bem desconfortável de precisar de algumas vitórias para poder conseguir chegar aos playoffs, correndo risco até de não chegar. Mas eu estou muito confiante, porque eu acredito que como equipe a gente foi a que teve maior evolução ao longo do campeonato. Individualmente os jogadores já eram ótimos, mas como equipe a gente demorou a se encaixar um pouco, precisamos reajustar algumas peças, mas acredito que agora a gente está com uma qualidade muito boa de jogo e bem mais consistente do que falamos na última semana inclusive. Pronto, na primeira volta contra o GZG nós estávamos a fazer um jogo forte, estávamos em Soul Point inclusive. Contudo eles conseguiram dar sneak a um Baron, que foi um problema que se estava a verificar em alguns jogos também. E após uma fight bem concretizada no bot, conseguiram acabar o jogo. Eu acho que tínhamos o jogo sob controle, mas esse Baron foi decisivo. Pronto, em seguida da fight foi decisivo para eles conseguirem fechar o jogo. Minhas expectativas contra o Sun é que eles foram uma equipe bem consistente ao longo do campeonato, foi inegável o resultado deles. Mas eles tremeram contra a gente no último jogo, acabaram perdendo e a gente tirou a invencibilidade deles inclusive. E acredito que o resultado vai ser repetido, porque a gente não está numa qualidade abaixo e eles não evoluíram de lá para cá. Então, acredito que vai ser um jogo tranquilo. Os GZG são uma equipa forte, acho que inclusive vão estar nos playoffs conosco. Possivelmente são um dos nossos adversários para os playoffs, portanto este jogo acabamos a season talvez a jogar contra o nosso adversário de playoffs. Portanto vai ser interessante, contudo o patch vai mudar e mudam muitas coisas. Focando neste jogo em específico, acho que os problemas do passado que aconteceram contra eles não vão voltar a acontecer. E a preparação está a ser feita e vai dar os seus frutos. Vamos acabar vitoriosos, vamos acabar esta semana 2-0 e seguir para os playoffs em primeiro. E aí